A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. A bomba do senhor, parece que temos um sobrevivente. Amém. 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 Boa sorte. Amém. Tudo de vigia calmo, senhor. Olá, capitão. Encontraste tudo? Minhas necessidades e vontades estão aos senos aqui, amigo. Mas fiz-me um novo coldre. Tudo que preciso agora é de uma pistola para colocar nele. Pega. Retirado do porão, como disseste. Um pouco mais que uma zarabatana. Mas servirá. Então, estamos descansados? Ou devemos esperar mais tempo? Levante âncora. Acho que a tripulação está ansiosa para chegar à civilização. Bem, não encontrarão civilização e nasçam. Mas, mesmo assim, é um bom lugar para ficar feliz. Mestras soltas, vamos! Mestras soltas, vamos! Desculpem. Não tem o caminho. Não tem o caminho. Não tem o caminho. Tão as coisas. Não tem o caminho, mas... Não tem o caminho. Vou embora, capitão. Recompensa uma arma. Segura-vos! Soltar todas, partimos! Soltar garbantes sobre os vanetes! Soltar todas, partimos! 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 Soltar todos! Soltar todas, partimos! 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 O que é isso? É isso que eu acho da tua história, Edman! Grátis! Agradeço! Sou um dos teus agora, capitão! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.